Olá minha gente, a edição do C Notícias desta sexta-feira já está entrando no ar, trazendo para você os principais destaques. Vamos conferir na edição de hoje. Agentes sócio-educativos do Iasis ficaram feridos após um motim na Unidade Norte aqui de Linhares. Empreendedores do município foram premiados pelo Banco do Nordeste do Brasil. Um manifesto em favor do povo palestino foi realizado no centro de Linhares nesta semana. Para atletas linhareses irão representar o Espírito Santo na etapa nacional. Direto de São Mateus tem Jota Barbosa com os destaques do Norte do Estado. Lançamento da campanha Cachoeiro Natal Feliz, Samuel Defraga tem os detalhes. Veja também a coluna Onde é o Rock com o Rio Souza. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. Três agentes sócio-educativos ficaram feridos durante um princípio de motim na Unidade de Internação Norte, a Unis Norte do Iasis, aqui no município de Linhares. Após o tumulto, 17 pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil. Dois dos internos com idades de 18 e 19 anos foram autuados em flagrante por lesão corporal, dano ao patrimônio público, rebelião de presos e corrupção de menores. Após prestarem depoimentos, eles foram transferidos para a Penitenciária Regional de Linhares. Os demais envolvidos voltaram para a Unis Norte. A direção do Iasis informou que foi aberto um procedimento administrativo para apurar o fato. Empreendedores de Linhares foram premiados nesta semana em duas categorias pelo Banco do Nordeste do Brasil. Foram contemplados agricultores familiares e donos de pequenas empresas. A agência do Banco do Nordeste de Linhares realizou nesta quarta-feira uma premiação reconhecendo os microempreendedores urbanos e rurais que se destacaram em aspectos como a sustentabilidade, inovação, tecnologia, produção e comercialização. A premiação acontece todos os anos e esse foi o 16º Prêmio de Microfinanças e o 8º Prêmio de Agricultura Familiar. O Banco do Nordeste, ele anualmente, ele promove a premiação dos seus clientes e aqueles clientes que se destacam nas suas atividades. Então, como a gente, o banco, trabalha de forma segmentada, então a gente atende clientes de todos os portos e aqui hoje nós estamos premiando os clientes de microcrédito, clientes de agricultura familiar. Temos como prioridade atuar no microcrédito, no crédito prioritário, que são micro, pequenas empresas, pequenos produtores. Então, é de suma importância para nós. São histórias de pessoas, histórias de sucesso, de financiamentos que a gente faz nesses segmentos. O Banco do Nordeste atua no Espírito Santo somente nas cidades que abrangem ao Sudene. Linhares, Colatina, Nova Venécia e São Mateus são um dos 31 municípios atendidos pela instituição e que estavam sendo representados pelos premiados. Estivemos muito alegres, porque é valorização para a gente que trabalha na roça e ajuda também do banco, se tivermos para plantar o cacau, café, pimenta, tivemos ajuda do banco também financeiro. A partir do momento que existe uma premiação dada por instituições tão importantes como o Banco do Nordeste, com participação do SEBRAE, com participação da Secretaria de Agricultura de Linhares, os produtores são reconhecidos no seu trabalho, nos seus empreendimentos, na produção agrícola, que inclusive desempenham um papel muito importante na segurança alimentar, não só aqui do nosso Estado do Espírito Santo, mas também do Brasil. O Osmar recebeu a premiação na categoria Empreendedorismo Sustentável. Em sua empresa, além da soldagem de maquinários, ele aproveita o material e constrói cadeiras de rodas motorizadas. Eu me sinto assim, um profissional na minha área, que os clientes me pedem de fazer uma cadeira de roda para poder estar ajudando o ex. Aí, igualmente você viu, eu criei essa cadeira de roda com motor de moto, é o motor de moto essa cadeira, e faço cadeira de roda movida na mão também, para poder estar ajudando as pessoas, deu? Já a Valdineia é cliente da instituição há 15 anos, e esse ano foi a primeira vez que foi premiada. Eu venho de uma família muito pobre, eu fui agricultora até os 18 anos, eu fazia feira, mas eu sempre quis, essa coisa de venda estava no meu sangue, eu sempre gostei muito de vender. Fiquei em uma empresa durante um tempo, mas eu sempre quis mais. Me sinto muito feliz, primeiramente, por reconhecer a minha história, porque fico muito emocionada por tudo que eu já sofri na minha vida, pelas pessoas que achavam que a gente não era capaz. E hoje está aqui representando essas milhões de mulheres que vão para São Paulo trabalhar imensamente, que a gente trabalha muito, e estar aqui representando essas mulheres, essas pessoas que lutam, é muito importante para a gente. Parabéns aí para essa turma aguerrida, que trabalha bastante, parabéns. Um manifesto foi realizado em Linhares em favor do povo palestino e contra a guerra entre Israel e o Hamas. Os manifestantes se reuniram na Praça Nestor Gomes, no centro da cidade, e de lá percorreram algumas ruas. Os manifestantes se reuniram na Praça Nestor Gomes, no centro da cidade, para iniciarem uma passeata em apoio à Palestina em relação ao conflito armado com Israel. Um comitê para apoiar a causa foi formado entre participantes do movimento MST e religiosos da região e liderou a ação que aconteceu nesta quinta-feira. O nosso propósito aqui é fundamentalmente a favor da vida. Nós não podemos permitir que o ser humano seja massacrado dessa forma como está sendo. E nós estamos aqui em prol da Palestina, para cessar fogo, para parar com essas guerras todas que estão levando à morte de milhares e milhares de pessoas. São muitas crianças que não têm nada a ver com essa briga de poder, briga histórica de anos e que as pessoas precisam viver em paz. Os manifestantes caminharam pelas ruas de Linhares em direção à prefeitura municipal. O ato simbólico tinha como objetivo se solidarizar com as vítimas palestinas mortas no confronto. Então nós não podemos perceber que isso não seja um problema nosso. Linhares tem que estar aliado também nessa luta em favor da vida. A nossa vida é a favor do povo palestino, que eles possam viver com dignidade e tranquilidade. Assim como o povo de Israel também, que todo mundo tem que ter um espaço nesse mundo. Essa é a nossa causa, essa é a nossa luta. Essas questões do Hamas e do poder de Israel precisam também ser resolvidas, né? Porque senão quem paga são inocentes nessa guerra toda. Agora a gente confere como fica o tempo neste sábado. O sábado será com o tempo encoberto, probabilidade de chuvas a qualquer hora em algumas regiões. Em Linhares, temperaturas entre 22 e 28 graus. Colatina, variação entre 23 e 32. Em São Mateus, mínima de 23 e máxima de 28. Cachoeiro de Itapemerim, a mínima prevista de 20 e máxima 27 graus. Já em Vitória, mínima de 23 e máxima 28 graus. A seguir, os destaques de São Mateus com o nosso colega Jota Barbosa e direto de Cachoeiro tem Samuel Defraga. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Uma comunidade tradicional entre os municípios de São Mateus e Conceição da Barra, no norte do estado, pode desaparecer. Bom, Jota Barbosa nos conta essa história. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. A situação é séria e precisa de atenção urgente por parte das autoridades. A comunidade das Barreiras pertence ao município de Conceição da Barra, mas seu principal acesso é por São Mateus. Moradores vêm enfrentando uma série de dificuldades. Desde 1995, o avanço do Rio Cricaré, que corta a região, já destruiu muitas casas. E o risco é que a comunidade desapareça nos próximos anos, se não forem tomadas providências. Essa situação, lógico, é através da erosão. A gente não pode afirmar, não pode afirmar, mas tudo leva a crer que foi quando abriram a boca da Barra, quando estava assoreada, para a entrada de embarcações, até de maior porte. Aí, abrindo essa Barra, você aumenta o fluxo também. Aí vieram as enchentes e outras coisas mais e começou esse processo de erosão aqui, nessa região, causando dessabores. Ou seja, nós temos praticamente, de 1995 para cá, mais de 300 metros de erosão. E se continuar, se não tomar uma providência, o que vai ocorrer? Vários moradores que dependem do seu sustento, que está aqui no Rio, no Mangue, eles vão acabar perdendo também suas casas. E qual seria a principal reivindicação de vocês nesse momento? A reivindicação de todos os moradores é que tem um processo de contenção. Me parece que existe um estudo, agora, em função da Guaxindiba, lá em Conceição da Barra, que esse estudo vai se estender até aqui. Aqui, para nós, a vitrine maior está dentro da sede do município, que é Conceição da Barra. A gente não sabe até quando vai continuar isso aqui. Agora mesmo, nós estamos ali com a casa de um amigo caindo. Ele já está lá tirando a cozinha dele fora, porque não pode ficar mais, porque ele pode anoitecer e amanhecer dentro d'água. Os carros precisam passar bem devagar, porque a erosão já atingiu parte da estrada que dá acesso ao ancoradouro, onde existe um projeto turístico de ligar São Mateus à Conceição da Barra através de uma balsa. Esse comerciante teme que a demora na execução do projeto, a falta de investimentos para resolver o problema da estrada, possam impactar no desenvolvimento turístico da região. A gente tem um patrimônio, tem um comércio, depende de turista. Eu recebo turista dos municípios do estado e de fora do estado. Mas só que há reclamações que não dá para vir por conta do acesso, o perigo que corre, cair dentro de um rio, alguma coisa. E a gente vai perdendo cliente. E a gente vai ficando em situação difícil devido às complicações do lugar, que o poder público, infelizmente, está deixando de desejar. Esse morador mostra o decreto emergencial assinado pelo prefeito Mateuzinho de Conceição da Barra em 19 de abril de 2022, mas que até agora não saiu do papel. Já foi feito um decreto emergencial, como já falaram antes, anterior. E esse decreto emergencial, assinado pelo prefeito, defesa civil, secretário de meio ambiente, aí vai naquela enrolação, 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 e o tempo vem comendo, comendo, comendo mais assim. Tinha uns 10 metros aqui ainda, uns dois anos atrás. Agora já encostou na casa, já desmanciou esse pedaço aí que você está vendo. É o seguinte, aqui nós estamos pedindo socorro, a população pede socorro, porque essa água ali embaixo é um mangue. Entrando a água do rio vazando, vai vazar a estrada, já acaba com a estrada, acaba com isso. Fizeram investimento aí na frente, esse investimento, a travessia de balsas, aquilo, sem estrada, sem, com a erosão dessa, não tem passagem. Desesperado, ele pede por socorro. Nós estamos usando a ação, ação e socorro mesmo, porque a população toda necessita de socorro. A comunidade barreira pede socorro! Muito bem, Cláudio, esse foi o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus. A gente volta na segunda-feira, bom final de semana e até lá. Obrigado, Jota, pelos destaques, bom final de semana. Cachoeiro de Itapemerim lançou a campanha de Natal deste ano. Samuel Defraga esteve por lá e conta pra gente. Oi, Cláudio, é isso mesmo, hein? A campanha está em sua décima quarta edição e promete ser uma das maiores já realizadas pela Associação Comercial aqui de Cachoeiro. Cachoeiro Natal Feliz é aqui. Esse é o título da campanha 2023 realizada pela Assisi. O lançamento aconteceu no Salão Orvel e recebeu principais lideranças e parceiros da campanha. Essa campanha surgiu, foi uma ideia de consolidar Cachoeiro como principal polo consumidor do sul do estado e alavancar as vendas de final de ano, fortalecer o comércio e aumentar também a empregabilidade, especialmente em serviços temporários. Então essa campanha é fundamental, ela é, como eu falei, a décima quarta edição e cada ano que passa ela se torna maior e agrega mais valor ao comércio e também às questões sociais da cidade. Esse trabalho que a Assisi tem feito junto com os lojistas, com os empreendedores da cidade, faz o que fomenta o comércio de Cachoeiro e nós do Shopping Sul já estamos nessa campanha, já tem sete anos, oito anos mais ou menos, e apoiando sempre o comércio local, né? A campanha da Assisi, ela movimenta não só o município de Cachoeiro de Itapemirim, mas toda a região que fica extremamente interessada em vir para cá comprar e movimentar todo o comércio, toda a população, tudo aquilo que acontece no nosso entorno. Sicred é um dos parceiros mais jovens da campanha em Cachoeiro e está feliz com a adesão dessa campanha que movimenta aí muito a economia do município. Nesse contexto do terceiro ano podendo participar, a gente se sente muito grato por essa oportunidade e trazendo também a nossa história num sistema de 120 anos. A cooperativa Sicred RSS também completa juntamente com a Assisi 90 anos, né? A Assisi completa 90 anos e o Sicred União, nesse exato momento, está completando 110 anos. Então, assim, essa união que fortalece o Sul do Espírito Santo com a parceria e esse momento para a nossa economia no fim da área de ano, com um olhar de festividade, trazendo novos investimentos e novas oportunidades para o Sul do Espírito Santo. Entre as premiações, um carro e duas motos e muitos outros prêmios extras. Essa é a 14ª edição da campanha realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim. Os consumidores precisam ficar atentos aos cartazes indicativos da campanha dentro dos comércios. E para participar é muito simples, fazer uma compra acima de R$ 80, preencher o cupom e cruzar os dedos para a sorte, pois o sorteio vai acontecer no sábado, dia 26 de dezembro. Eu estou muito feliz de estar participando dela, porque, querendo ou não, a gente fomenta o nosso nome na cidade, junta com os parceiros que têm relação com a gente. Hoje em dia, todo mundo é apaixonado por algum automóvel e a Volkswagen está no momento de ascensão. E nada mais justo do que a gente participar dessa campanha de Natal. A gente sempre promove muita coisa boa, muita oferta também para os nossos clientes. E também com a campanha de Cachoeiro, atrai mais ainda clientes das regiões também vizinhas. Cachoeiro é uma cidade polo e atrai muitos consumidores de municípios vizinhos diariamente. Mas nessa época do ano, o fluxo de consumidores é muito grande. Para fazer parte da campanha, os comerciantes devem entrar em contato com a CICE e fazer a adesão. A gente acredita, né, fielmente, que formando parcerias, formando um comércio forte para a cidade, a gente impulsiona todo mundo. Então, ganha o consumidor, né, ganha o empresário, porque a gente vive de negócios, né, não tem hipocrisia nisso. São bons negócios para ambos os lados e esse é o nosso propósito. Tudo isso não é feito somente pela Associação Comercial. É um trabalho feito a várias mãos. A Prefeitura Municipal de Cachoeiro é uma parceira desde a primeira edição. Hoje nós temos o Grupo Orlete, que é o nosso parceiro do veículo, que é um polo tracker zero quilômetro. Nós temos o Grupo Planeta H, uma moto Honda, também zero quilômetro, são mais de uma moto, né. Então, assim, é uma campanha que está consolidada e cada vez tem mais lojas aderindo à campanha. Porque o consumidor, ele já exige na hora que ele vai comprar. E aí, você faz parte da campanha Cachoeiro Natal Feliz aqui, porque eu quero concorrer ao carro, eu quero concorrer à moto, eu quero concorrer ao jogo estofado, enfim. Então, o consumidor também é valorizado. Nosso comércio merece, né. Depois de tantas intempéries que nós passamos, seja de greve de movimento da Polícia Militar, seja de pandemia, de enchente, das obras que atrapalham e dão um transtorno momentâneo agora também para o comércio. Então, a gente tem que fazer todo tipo de incentivo para melhorar essa ambiência de negócio na cidade, para melhorar também essa parte da venda dos comércios. E também agora o Natal é a principal atividade do ano para o comércio. Então, a Prefeitura faz de tudo para a gente, em parceria com a CIS, lançar mais uma vez essa campanha de Natal. Vamos ter a decoração de Natal ali na Praça de Fátima. Então, assim, todo incentivo é válido para que a gente possa ter cada vez mais movimentado o comércio da nossa cidade. E para receber os convidados, foi oferecido um coquetel regrado à boa música ao vivo. Bacana essa campanha, hein, Cláudio? Bem, eu fico por aqui. Olha, aquele começo de final de semana abençoado para você e para todos. E a gente se encontra na próxima edição, hein? Bacana, Samuel. Obrigado, viu? Bom final de semana. Até a próxima edição. Agora a gente confere as Cotações do Agro. Cotações do Agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura fechou a semana valendo R$ 846,00 a saca. O café conilon tipo 7, cotado a R$ 630,00. O conilon tipo 7,8, está valendo R$ 625,00 a saca. A pimenta do reino permanece a R$ 12,80 o quilo. E a saca do cacau fechou cotada a R$ 1.240,00. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos. Há mais de 30 anos. Cooperativa é a inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Está aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. De volta agora com o nosso terceiro e último bloco falando de esportes. Para atletas capixabas se preparam para mais um desafio nacional. A treinadora da equipe, Kelebori Senha, está empenhada em ampliar o desempenho da equipe, que tem feito bonito em várias competições pelo país. A fase nacional das Paralimpíadas Escolares 2023 acontece na próxima semana. E os paratletas da Associação Paradesporto 027 já estão de malas prontas para mais uma competição. É a competição mais importante do ano para os meninos. A gente trabalha o ano inteiro pensando nessa competição. E a nossa é a maior delegação do Estado. Então, a gente está muito ansioso por esse momento, mas estamos preparados. Mas antes de ir para o Nacional das Paralimpíadas, uma paradinha em Brasília para conseguir mais medalhas e classificação para o Campeonato Sul-Americano, que acontecerá agora em dezembro. O menino Ender, de 14 anos, é quem representará a seleção brasileira. Os Jogos Escolares Brasileiros, nós levamos os meninos com deficiência intelectual. E um atleta nosso foi convocado para o Sul-Americano, vai representar a seleção brasileira, de atletismo adaptado, assim como eu. Então, chegando de São Paulo, não dá tempo nem de descansar. Chegou num dia, no outro dia estamos indo para o Chile. Na fase regional das 53 medalhas conquistadas pela equipe, 27 foram ouro, 17 pratas e 9 bronzes. Um ano de muitas competições recheadas de orgulho. Apesar das lutas aí, as vitórias foram maiores, né? No total, hoje nós temos 130 medalhas, só em 2023. Então, assim, é um ano de muito agradecimento a Deus aí por tudo que a gente passou, mas que a gente conseguiu superar. Para a treinadora Kelly Bonissenha, mesmo sem o ano ter chegado ao fim, a sensação de dever cumprido já fala alto e o pensamento já está lá em 2024. Dever cumprido, acabando aí em dezembro, agora descansar para recomeçar em 2024. Parabéns à treinadora Kelly e toda a equipe pelo empenho e boa sorte nas próximas competições. Agenda cultural do final de semana agora, na coluna Onde é o Rock com o Will Souza. Fala, galerinha! Top Capixaba, começando mais um Onde é o Rock para você ficar inteirado dos melhores shows no final de semana. E já começa nesta sexta-feira, no Bailão do Ivan, na Noite do Piseiro, com Charles e William, Renan Almeida e Francieli Rodolfo. Já no Barra Music, se apresentam por lá, Tenda dos Teclados, Yaron Tial e Raul da Viola. Agora no sábado, no Barril, o funk rola solto, com o DJ Brenin, Igor Lemos, DJ Mesquita, WL e Biel de Vila Velha. Também no sábado, só que no Lex, a festa acontece com Carlius Rocha, Pagode na Farra e DJ Levarte. Já no domingo, a tardezinha da Pretinha agora é beneficente. Se apresentam no dia, Fernando Ferreira e Bruna Lima, o Heldo Cavaco e Tiago Santos na Viola para vocês. E para fechar o seu domingo com chave de ouro, tem a inauguração do Labrasa na Rua. O show agora é do lado de fora, começando com o Jean Brito, mandando o melhor do pagode para você, e o cantor Ti, mandando aquela swingueira bacana para você dançar. É a partir das 16 horas. E essas são as atrações do final de semana. Mas antes de ir embora, eu vou deixar um spoiler do que vem por aí no dia 9 de dezembro. Veja só! Obrigado, Will. Bom final de semana. Você, nosso telespectador, já sabe, siga as redes sociais, o nosso Instagram, Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. O nosso WhatsApp é 99808-3421. Bom final de semana. TV Sim, esta é da Terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.